Sobre as programações sobre a semana de meio ambiente, só que na região de Caratinga, a Polícia Militar de Meio Ambiente, entre os dias 31 de maio e 2 de junho, atendeu diversas ocorrências de crimes ambientais. Entre elas, ó, apreensão de pássaros silvestres que estavam em cativeiro em Caratinga, Ubaporanga e Santa Rita de Minas. É, a gente viu na foto ali, ó, também foram verificados ainda diversos desmatamentos irregulares. Olha lá, Mônica, que estrago, inclusive com corte de árvores de grande porte, né? Também em Caratinga e em Apim, piedade de Caratinga. É, só mundo, as áreas desmatadas, verificou-se que superaram 20 hectares, né? E as multas totalizaram 117 mil reais, né? Ainda essa semana, a corporação participa de ações preventivas. Tem um número aí, né, que se alguém tiver alguma denúncia, você tem aí, Pantera. Aí é no 181 mesmo, né? É no 181, claro. Diz que denúncia. Fugiu aqui da minha mente. É.